Diogo Cedês, o charmosinho de Osasco Vou te pedir mais uma vez Te implore e não me deixe mais me leve com você Me leve com você Me leve com você Me leve com você O avião não decolou Uma passagem aqui estou me leve com você Me leve com você Me leve com você Me leve com você Eu vou mais sabendo Que você me enganou Tô sofrendo Mas fique sabendo Que eu não vou mais voltar Com essa bandida pode ficar Eu vou mais sabendo Que você me enganou Tô sofrendo Mas fique sabendo Que eu não vou mais voltar E a passagem pode rasgar E a passagem pode rasgar Vou te pedir mais uma vez Vou te pedir mais uma vez Te implore e não me deixe mais me leve com você 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 O avião não decolou Com a passagem aqui estou me leve com você Eu vou mais sabendo Que você me enganou Tô sofrendo Mas fique sabendo Que não vou mais voltar Essa bandida pode ficar Eu não tô mais sabendo Que você me enganou Tô sofrendo Mas fique sabendo Que não vou mais voltar E a passagem pode razar Sucesso, agitado! Tchau! 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 Mozinho de Osasco Tchau! 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 O Charmosinho de Osasco 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 Porque eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina E me chamou de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois E me chamou de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Sergito, olha a pegada do menino ao vivo aí Olha a pegada que balança o som do paredão De outro CD's, o charmosinho de Osasco Olha a pegada que balança o som do paredão Olhando assim me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apanhava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Olha a pegada do menino Olha a pegada que balança o som do paredão Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apanhava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois ela Isso é ouvido Toca na pegada do menino Isso é agito Toca na pegada que balança o som do paredão Ei, ei Oi O que vai ter saído? O que vai ter saído? Cê assim tá vivo, rapaz O nome do seu lado cedê Diogo Cedês O Charmosinho de Osasco E lá vem ela ganha essa dança envolvente E lá vem ela ganha essa dança envolvente Ela vai cabunda, ela vai cabunda, ela vai, cabunda, ela vai E pra ver ela ganha as danças diferentes Ela vai de frente, ela vai de frente, ela vai de frente, ela vai Mas ela vai de frente, ela vai de frente, ela vai Sucesso, papai! Sucesso! E lá vem ela com essa dança envolvendo E lá vem ela com essa dança envolvendo Ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai E lá vem ela com essa dança envolvendo Ela vai com a bunda, ela vai com a bunda, ela vai E lá vem ela com essa dança envolvendo E lá vem ela com essa dança envolvendo Ela vai de frente, ela vai de frente, ela vai Mas ela vai de frente, ela vai de frente, ela vai E lá vem ela com essa dança envolvendo Para seu vaso é Deus Serginho, Serginho Menino 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 Diogo C3 O charmosinho de Osasco Vá lá Vá lá Jô Malupa Gua Leó Pa Gua Leó Pa Gala Leó Pa Fui convidado pra uma peça na Zarabia Chegando lá não tinha pia pra eu tomar A solução do lado tinha uma peixinha Tinha fim de putaria, fui correndo para lá Fui convidado pra uma peça na Zarabia Chegando lá não tinha pia pra eu tomar A solução do lado tinha uma peixinha Tinha fim de putaria, fui correndo para lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá tomar no bar Valeu, 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 valeu. Alí alá, amido, alí alá Alí alá, bralí, alí alá Sentido, sentido Alí alá, alí alá Fásita vivo Alí alá, amido, alí alá Tudo que eu fiz foi pra te ver Eu não aguento mais tanto sofrer Eu, 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 eu amo você Eu quero, eu quero te ver Só canso, por favor, espero um pouco mais Só tua presença que me satisfaz Eu quero me entregar e todo só pra ti Porque só assim eu serei feliz Eu, 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 eu amo você Eu, 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 eu E quando estou sozinho, meu gente Naqueles momentos lindos eu vivi com você Tudo que eu fiz foi pra te ver Eu não aguento mais tentando sofrer Eu amo você Eu quero te ver Eu amo você Eu quero te ver Eu não aguento mais tentando sofrer Eu não aguento mais tentando sofrer Eu não aguento mais tentando sofrer Se prepara pra sequência de swing Toma, toma O charmosinho de Osasco O charmosinho de Osasco Bota pra tocar, mexe a rabança Dança Bota pra tocar, mexe a rabança Dança Bota pra tocar, vai! Joga a rabança no chão 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 Dessa feira que o sozão me atenda dança As mina tão pedindo, volta pra tocar, vai, vai Dança, volta pra tocar, mexe a rabança Dança, volta pra tocar, mexe a rabança Dança, volta pra tocar, mexe a rabança Dança, volta pra tocar, vai, vai Joga a base no chão, joga a base no chão Ai, 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 ai Joga a base no chão, joga a base no chão Joga a base no chão, 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 chão Joga a base no chão, joga a base no chão Toca você no chão, 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 chão Toca você no chão, chão, chão Eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li um doimar de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Cada um difícil aqui, sem teu amor Dor aumenta, solidão sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui de te ligar Saber a resposta se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor E eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li um doimar de amor E eu lembrei de você, como lembrei de você Obrigado, Osasco! Hoje tá tal! Sucesso, apaixonado! Tenta com os corações! Hoje eu escutei uma canção de amor E eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li um doimar de amor E eu lembrei de você, como lembrei de você Cada um difícil aqui, sem teu amor A dor aumenta, solidão sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui de te ligar Saber a resposta se pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor E eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li um doimar de amor Como lembrei de você, como lembrei de você Na equipe de Paredões, obrigado pela Pânio Rapaziada de Osasco, cheiro pra vocês Nosso Fá Clube, obrigado! E se agita! E o mundo girou, o gelo derreteu O uísque esquentou e você me perdeu Chora, pode chorar, chora, pode chorar, chora, pode chorar Que não te quer, sou eu O mundo girou, o gelo derreteu O uísque esquentou e você me perdeu Chora, pode chorar, chora, pode chorar, chora, pode chorar Que não te quer, sou eu Diogo Cidês, o charmosinho de Osasco 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 Cidês, o charmosinho de Osasco